Olá pessoal, eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o lugar de metro, olha que lindo pessoal, lugar de metro pessoal, olha que maravilha, gente olha que lindo, olha aqui ó, que coisinha fofa pessoal, olha, olha que lindo pessoal, tá pura flor, ó, cheiroso ó, gente mas tem um cheiro, uma delícia pessoal, gente que lindo, olha o pé tá cheio pessoal, deixa eu mostrar aqui, tem mais outro pé aqui pessoal, olha ali em cima pessoal, olha aqui ó, que bonito, olha ali ó, que lindo que eles são, em gadimétrio pessoal, que coisa linda, eu vou mostrar os três pés, pessoal, aqui tem outro pé, ó, gente olha que lindo, olha essa aqui pessoal, olha aqui pessoal, ó, que maravilha, gente, gente isso aqui eu vou levar, vou mostrar aqui, depois eu tiro ele para vocês verem, tá, vou mostrar aqui, vem aqui, ó, a minha filha tá filmando pessoal, olha aqui pessoal, como é que eles são pequenininhos, olha que lindo pessoal, olha que maravilha, gente, olha aqui, olha aqui ó, gente, em gadimétrio pessoal, olha que chique pessoal, em gadimétrio, muito lindo né pessoal, olha maravilha, gente, que é uma delícia, olha aqui, olha que mais, ó pessoal, olha que lindo, lindo, hein gente, olha, muita gente não conhece, muitos conhecem, muitos não pessoal, esse aqui é um em gadimétrio pessoal, e esse daqui pessoal, esse aqui é um que eu vou levar, eu tô aqui na fazenda, aqui vou levar esse pessoal, ó, esse aqui eu vou levar, olha o tamanho pessoal, em gadimétrio pessoal, olha o tamanho disso gente, que lindo pessoal, olha aqui, olha lá da gato, olha aqui na perna da gato, a gato está de chinelo pessoal, mas ó, olha aqui gente, que coisa linda, aqui tem outro pé pessoal, ó, olha aqui pessoal, pequenininho, mas olha o tamanho como é que eles ficam pessoal, olha, gente maravilhoso, lindo, olha o pé tá cheio lá em cima carregado, isso aqui é no sítio do amigo meu pessoal, é, que é do amigo meu, e aí pessoal, isso aqui é do amigo meu, já pedi pra eles que podiam tirar isso aqui, e pessoal, olha o outro pé mais pequenininho, o meu lá na minha charca, o meu da minha charca, pessoal, tá desse jeito aqui, ó, ele tem um bem pequenininho, mas olha o tamanho pessoal, ó, ele sai fininho depois que ele engrossa desse jeito, olha aqui que maravilha, muito bonito pessoal, olha só a gato, olha o engar, tamanho desse engar pessoal, muito grandão, bonito, olha pessoal, a gatoça aqui na sombra, vocês sabem como é que ele é por dentro pessoal, vocês sabem como é que ele é por dentro, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse aqui já tá maduro, eu vou dar uma torcida aqui pra abrir ele, olha, eu vou abrir ele aqui pessoal, pra vocês verem, olha aqui pessoal, ó, pessoal, olha aqui pra vocês verem, isso aqui, ó, quer ver, a semente saiu, mas olha aqui, ó, a semente pessoal, ela vem aqui dentro, encapadinha, ó, encapadinha aqui dentro, pessoal, ó, olha aqui, ó, essa semente eu vou levar, vou plantar mais lá pra mim ter, ela já tá nascendo, olha que incrível pessoal, já tá nascendo, olha aí, ó, a mudinha, olha aí, ó, já tá germinando dentro do engar pessoal, ó, docinho, isso é uma delícia, isso aqui a gente come tudo pessoal, ó, hum, gente, uma delícia, doce, 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 hum, olha aqui pessoal, como é que ele é dentro, ó, viu, esse que eu vou dar pra minha filha, flor, toma filha, ó, eu não sei se eu dou pra ela, eu chupo ele, dá, logo assim daqui, hum, olha aqui pessoal, eu vou chupar mais um, e a semente eu vou plantar, olha que delícia pessoal, uma fruta dessa maravilhosa, madurinha, olha aqui pessoal, aqui é só bater uma unha aqui, ó, olha aqui pessoal, olha descascando aqui, ó pessoal, isso aqui a gente coloca na boca e chupa ela, ó, gente, ó, hum, doce, doce todo pessoal, ó, ó, hum, maravilhoso, hein pessoal, delicioso, ó, ó a semente que linda, lindo, né pessoal, ó, gente, uma delícia, um engadimento, ó, vira o pé pessoal, olha, aqui ó, tá cheio, olha que lindo pessoal, maravilhoso, né pessoal, esse aqui tá verdinho, ainda vai engrossar igual esse, vai madurar, que nesse aqui ó, tá madurinho, esse eu vou levar junto pessoal, já deu quanto tempo minha filha, porque, pessoal, o vídeo tá meio curto, mas não tem problema não, vou mostrar o pé aqui assim, ó, ela vai mostrar a mão um pouquinho, e a gente vai descer embora, que estão me ligando no meu celular, e olha que maravilha pessoal, engadimento, olha o pé, olha que lindo pessoal, olha que maravilha, ó, uma fruta dessa gente, qualquer um canta, alegria, alegria todo dia, alegria todo dia, alegria, alegria todo dia, alegria, vamos comer mais um pessoal, ó, eu perdi aqui, derrubei a semente pessoal, mas vou colocar no bolso, que eu não vou perder a semente não, que a semente, olha que eu achei um seco aqui no chão pessoal, ó, esse aqui deve ter caído verde, ó, e secou a diferença do verde, do morto aqui, ó, olha esse aqui tá maduro pessoal, uma delícia, ó, tem muito dentro, olha pessoal, olha que maravilha, que fruta maravilhosa, gente, ó, e é gostoso, docinho, docinho pessoal, e tem uma carne assim, uma massa pessoal, olha, olha só pessoal, isso aqui tem uma massa, só vou morder aqui pessoal, ó, olha aqui pessoal, ó, mordi, olha aqui pessoal, olha aqui ó, quanta massa, ó pessoal, ó, olha aqui gente, que delícia, gente, isso aqui ó, doce, 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 um, uma pedacinho filha, daí pra minha filha, o amor de mulher, muito gostoso, docinho, saudável, isso aqui é saudável pessoal, natural, olha como é que ela é, ó, uma fruta que muita gente não conhece, muitos conhecem, mas muitos não, isso aqui, eu conheço ele por ingá de metro pessoal, ingá de metro, ó, gostar de ver, é de metro mesmo pessoal, a gatosa tem 1,70m, olha o tamanho do ingá na frente da gatosa, olha o tamanho do ingá na frente da gatosa pessoal, mas é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos nós pessoal, tchau, tchau, alegria, alegria todo dia, alegria todo dia, alegria...